A senhora é a senhora, a senhora é a senhora, o vacilo é a senhora. A senhora é a senhora, o vacilo é a senhora. A senhora é a senhora, o vacilo é a senhora. A senhora é a senhora. A senhora é a senhora. A senhora é a senhora. A senhora. A senhora é a senhora. A senhora. A senhora.